Música Segundo bloco do Estúdio Ao Vivo, hoje conversando com um músico, compositor, músico, compositor, enfim, mas também com esse trabalho de coach, dando treinamentos, palestras, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, né? Que é o meu querido Catuípe Júnior. O Catuípe, que é um cara que já tem o nome dele aí, consolidado na cena cultural do estado, mas que também agora tem esse trabalho tão importante para os dias de hoje, nesse mundo que está cada vez mais confuso, né, Catuípe? Porque, primeiro, o ambiente de ódio que está sendo construído nas nossas redes sociais, onde qualquer coisa que você fale, e eu já nem falo muito mais em rede social, porque qualquer coisa que você coloque ali, ou você é coxinha, ou você é petrália, ou você é homofóbico, ou você é gaysista, né? Então, é uma coisa muito... Ou você é machista, ou você é feminista, né? E eu acho que isso, por si só, não é só isso, claro, a rede social trouxe a realidade das pessoas, a maneira que as pessoas pensam. E talvez por isso que a sociedade está tão apavorada, porque a sociedade não sabia que as pessoas pensavam dessa maneira, né? E aí entra um camarada, um cara com uma sensibilidade incrível, né? Com uma simpatia, com um trato com a palavra, falando de maneira delicada, com um tom de voz suave, que só a tua voz já é uma música, só a maneira que tu expõe já deixa a gente calmo, deixa a gente tranquilo. E eu fico muito curioso e fico muito ansioso de participar dessa palestra de lá, no Swan Tower, no dia 17 de setembro, para ver se o trabalho é um trabalho fundamental para os dias de hoje, Catuípe. Você está não convidado, convocado a estar lá. Que coisa boa. A equipe toda. E aí tu trouxe, inclusive... Trouxe o CD. Um trabalho muito bonito, que é... O trabalho do Catuípe aqui, que é A Lei é o Amor. A Lei é o Amor. Eu acho que só isso aqui já, só essa frase aqui. Então, isso aqui, o que é? É uma... Isso é um CD de músicas positivas brasileiras. Tu fez uma seleção, fez um compilado de canções que falam... Peguei músicas que trazem mensagens e melodias que, se a pessoa ouvir, ela vai se sentir bem. Ela vai se transportar para um nível emocional e mental, pelas palavras e pela poesia, para uma vibração, uma frequência de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amparo, de tranquilidade. E esse é o principal objetivo. Porque, dentro desse estudo, a música está muito presente, como eu te falei. Então, a música pode nos levar para um estado de felicidade, de alegria. Assim como tem uma música aí, chamada Ser Feliz. E essa música tem uma história muito legal, porque eu estava sonhando que eu estava no meio de uma floresta. E nessa floresta tinham vários gnomos. Mas, antes de ver os gnomos, eu estava escutando as vozes. Eu estava caminhando pela floresta e eu ouvia... E aquelas vozes, onde vinha essas vozes? Aí eu entrei no meio de um... Era um caminhozinho, assim, e vi vários gnomos trabalhando com madeira e cantando. Trabalhando e cantando. E eu achei que cena linda. E eu fiquei com aquela melodia na mente. Aí eu voltei dos sons e disse, nossa, que coisa linda isso. Eu tenho que gravar. Eu gravei para não esquecer, as meninas dormindo. E no outro dia eu peguei e falei, vamos fazer a música. Então, qual é a mensagem dessa música? Quem trabalha com alegria não trabalha, se diverte. Então, é o fato da gente trabalhar com alegria e se divertir fazendo o que a gente faz. E a gente não vai precisar trabalhar. São frases que a gente escuta de mestres. Realmente, quem trabalha com alegria não trabalha, se diverte. Agora, se a gente analisar no geral, como é que está o trabalho das pessoas hoje em dia, as pessoas estão indo trabalhar com alegria ou não. A gente vê que são os professores. A gente vê as pessoas atendendo hoje o público, sem próximo, sem vontade. E aí a gente vê também aquelas manifestações nos WhatsApp. Sexta-feira. Sexta-feira por quê? Porque chegou o fim de semana e eu não quero mais saber de trabalho. Mas aí, domingo de noite, começa a dar aquela deprê, aquela coisa. Então, a gente precisa romper esse padrão, né? Porque esse padrão, ele acaba trazendo doença para a gente. A gente vai trabalhar todo dia, como se arrastando, não se sentindo bem. Então, é como se a gente estivesse se suicidando gradativamente. E aí eu fiz a música Ser Feliz, que fala exatamente isso, para a gente buscar o nosso caminho, a nossa verdade, o nosso propósito e fazer isso com a maior alegria, porque o dinheiro é consequência. Cara, eu estou muito curioso para saber essa música Ser Feliz. Vamos tocar, né? Cara, que legal isso aí, cara. Muito bom. Vamos tocar. Então, vamos lá. Me acompanha aí, ó. O dia começou, o sol solziu. O dia começou com o céu azul. Eu encontrei você, agora eu quero mais Seguir meu coração, me ver em paz Todo dia é dia para a alegria Todo dia é dia para o nosso amor Todo dia é dia pra sentir o seu calor Toda hora é hora para a vida boa Pra sentir a positiva vibração Então se liga aí no refrão dessa canção Vamos juntos! Hoje eu quero ser feliz Fazer o que eu sempre quis Hoje eu só quero é ser feliz Hoje eu quero ser feliz Fazer o que eu sempre quis Hoje eu só quero é ser feliz O dia começou, o sol surgiu O dia começou com o céu azul Eu encontrei você, agora eu quero mais Seguir meu coração, me ver em paz Todo dia é dia para a alegria Todo dia é dia para o nosso amor Todo dia é dia pra sentir o seu calor Toda hora é hora para a vida boa Para sentir a positiva vibração Então se liga aí no refrão dessa canção Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, vai! Hoje eu quero ser feliz Fazer o que eu sempre quis Hoje eu só quero é ser feliz Hoje eu quero ser feliz Fazer o que eu sempre quis Hoje eu só quero é ser feliz E aí tu cantou? Tu cantou isso em casa Todo mundo saiu dançando e cantando também Todo mundo ficou feliz A grande mensagem aí Que a gente recebe da natureza diariamente Os passarinhos acordam cantando Por que a gente parou de cantar? Por que a gente parou de dançar? Por que a gente deixou de ser feliz? Para começar a ficar triste, magoado, enfim Toda essa questão interna É que vai fazer mudar o externo Por isso que não adianta a gente querer mudar as pessoas A gente tem que mudar a gente mesmo Se a gente quiser mudar o coletivo Tem que mudar o indivíduo É de dentro para fora a transformação Então as pessoas não sabem o que é o ego Elas estão presas dentro de uma prisão interna E precisam ter o autoconhecimento Para poderem estar equilibradas Para poder equilibrar o externo Porque o mundo externo só vai mudar No momento que a gente mudar o mundo interno É esse o propósito do nosso trabalho Ajudar as pessoas a se perceberem Se ajustarem E poder influenciar positivamente Porque todo mundo é amor Só que às vezes as pessoas não se dão conta disso E começam a pensar coisas negativas sobre si mesmas Sobre as pessoas Ou seja, a gente deixou de ser aquela criança alegre De brincalhona Para ser aquele adulto duro Com a gente mesmo e com os outros A gente vai crescendo e ficando duro E qualquer olhar meio atravessado O cara já fica desconfiado Parece que está todo mundo muito armado E um trabalho como o teu desarma as pessoas Essa é a proposta Para que as pessoas percebam Que elas não precisam entrar Nessa questão de luta A gente pode resolver as situações Com calma, com tranquilidade Com entendimento Porque para mim não entrar em conflito com você Em relacionamento que a gente estava falando Primeiro eu tenho que me relacionar bem comigo mesmo Porque não tem como mudar as pessoas que estão na minha volta A única pessoa que eu posso mudar Isso você pode escrever no seu caderno aí A única pessoa que você vai poder mudar nessa vida é você Quando você se transformar Você vai influenciar as outras pessoas a mudarem Mas elas só vão mudar se elas quiserem É água mole, pedra dura Então esse é o processo Quando você muda o seu mundo interno Tudo começa a mudar externamente Aí você se torna uma pessoa mais alegre Mais feliz Mais saudável E você vai influenciar positivamente Para contagiar as pessoas com a sua luz E é esse o processo E não adianta Simples assim, né? Simples E se não acontecer essa transformação Também não adianta ir em igreja Não adianta ir no Ah, eu estou participando de um grupo lá Já não sei o que Se não tiver essa consciência Não adianta Não adianta trocar de cidade Não adianta trocar de marido Não adianta trocar de cabelo Não adianta trocar de carro Não adianta buscar alguma alegria numa droga Se não virar a mente Não mudar a mente Não vai mudar nada A droga vai te dar aquela alegria agora Ali naquele momento Depois vem a depressão A droga é um refúgio A gente vê aí Acompanho várias questões aí De artistas, por exemplo Que acabam a sua carreira Em função da droga E são exemplos Porque eles estão mostrando para a juventude Que aquele caminho ali É um caminho sem volta Só que ao mesmo tempo Esse entendimento ainda não está muito claro No que está tudo bem É um caminho ruim Mas esse aqui que eu estou Também não é bom O que eu faço Eu quero sair desse mundo E na realidade Preciso de autoconhecimento Preciso olhar para dentro Para se perceber E dizer Eu posso fazer a diferença no mundo E um dia Eu estava comendo um picolé E aí Depois que eu comi o picolé No palitinho Tinha uma frase assim Se o mundo pode mudar você Você também pode mudar o mundo E é isso que a gente está se propondo Mudar através do meu mundo interno Influenciar as pessoas A serem mais harmoniosas Mais equilibradas Cantarem mais Serem mais felizes Por falar em cantar Para encerrar o programa É um grande problema Esse programa Que só tem meia hora E a gente passou um tempinho aqui Muito agradável Um tempo muito gostoso Muito legal E infelizmente agora A gente está chegando no final Mas vamos terminar então Com música Uma música Vamos Uma música Que tu escolher Eu tinha um monte de coisa Para perguntar aqui Que o Revise Que a nossa produtora executiva Patrícia Pedroso Mandou aqui para mim Não perguntei Absolutamente como sempre Aliás Mas a produção é muito boa Eu que sou um péssimo apresentador Mas aí a gente Em uma outra conversa A gente vai de novo Com certeza Convidadíssimo para retornar Catuípe Sempre que tu quiser Inclusive se quiserem fazer Uma cobertura No nosso evento Estarem com a gente Perfeito Vamos anotar Vamos tentar fazer isso aí Vamos tentar fazer externa No Swantauber Pelo menos na entrada A gente vai estar lá Com certeza Para acompanhar o teu trabalho Catuípe Muito obrigado Eu que agradeço Eu tenho certeza Que essa tua palavra de hoje Ela vai levar muita alegria Muita felicidade Para as pessoas que estão em casa Para os nossos espectadores Depois Para a galera Que está nas redes sociais Porque ele vai para o Youtube Depois então Isso aí vai ser compartilhado Vai ser multiplicado E vai fazer Muita gente feliz Então vamos tocar a saideira Então muito obrigado Deixando então Para vocês que estão nos assistindo aí Uma mensagem de saúde e paz Saúde é equilíbrio da mente Equilíbrio emocional E o nosso físico vai ter saúde Isso é saúde Equilíbrio dos nossos pensamentos E a paz é aquilo que emerge Quando a gente está Em um estado de saúde E a nossa mente está tranquila Então saúde e paz É isso aí moçada Vamos celebrar Só energia positiva Não guarda Só pensamentos positivos Para vocês Tudo de bom Saúde e paz Saúde e paz O resto a gente corre atrás Saúde e paz O resto a gente corre atrás Saúde e paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos Saúde e paz O resto a gente corre atrás Todo mundo está Todo mundo está ouvindo essa canção Que fala de amor de alma e coração O sol brilhou no céu Eu vou te encontrar Andando pela praia na beira do mar Pra ver o sol se pôr Pra ver o sol se pôr eu vou te convidar Energia positiva eu tenho pra te dar A minha alegria A minha alegria é ver você sorrir A vida é uma festa Fiz se divertir Saúde e paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos Saúde e paz O resto a gente corre atrás Saúde e paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos Saúde e paz O resto a gente corre atrás